Olá pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. O produto de hoje é um farol de bicicleta da marca JWS, modelo WS208. É um lançamento, a gente acabou de receber esse modelo. Então ele vai vir aqui nessa caixa original. Dentro da caixa nós vamos encontrar o cabo USB para recarregar a bateria, o farol para bicicleta. Então quem já acompanha o nosso canal, já trouxemos vários modelos de farol de bicicleta. Esse modelo tem alguns diferenciais. O primeiro diferencial é que ele é alimentado por dois LEDs T6. Então normalmente o farol só possui um LED, esse daqui ele tem dois LEDs. E o diferencial é que cada LED possui um tipo de refletor diferente. Então nós temos esse LED aqui do lado direito, que ele tem como se fossem umas estrias para espalhar a luminosidade. E um outro que tem um foco central, que é para deixar o foco um pouco mais centralizado. Então você pode utilizar somente um LED ou então os dois juntos. Se você utilizar só esse, você vai ter uma iluminação um pouco mais aberta. Se você utilizar somente o da esquerda, no caso o olhando de frente ao da esquerda, você vai ter um foco mais centralizado. E se você usar os dois juntos, você vai ter uma iluminação mais aberta e uma iluminação mais focada. Então vai ter uma iluminação muito boa aí na frente da sua bicicleta. Aqui na parte de cima nós temos o botãozinho para ligar e desligar. E temos também um medidor de bateria de 4 LEDs. Então ele vai indicando 4 LEDs cheios e indica 100% de bateria. E conforme você vai utilizando ele vai apagando. E aqui nas laterais nós temos dois LEDs vermelhos, que são LEDs que vão ficar acesos somente para sinalizar nas laterais. Na parte de trás nós temos uma entradinha aqui, que é uma entrada micro USB. Que é para você conectar o cabo e recarregar. Então você pode recarregar em qualquer porta USB ou pode usar o seu adaptador de celular para recarregar a bateria. Tempo de recarga depende muito aí da capacidade da porta USB ou adaptador de tomada. Mas normalmente leva em torno de 2 a 3 horas para recarregar a bateria por completo. E a autonomia em torno de 3 até 6 horas. O suporte é aquele suporte universal de elástico. Então nós temos um elástico com vários níveis aqui dependendo da espessura do seu guidão. E temos um ganchinho aqui na parte de trás onde você vai colocar o suporte aqui para prender. E ele é um suporte bem reforçado. Então apertando o botão uma vez, nós vamos acender primeiro o ledzinho aqui do lado, do nosso lado aqui, do lado direito, tá? Se você não dá para reparar, mas esse daqui ele está apagado. Eu vou mostrar o teste no local totalmente escuro para vocês terem uma noção de luminosidade. Então acende somente aqui esse do lado direito. Se eu apertar mais uma vez, ele vai para uma segunda função que continua aceso somente do lado direito. Mas ele fica com 50% de potência para economizar um pouquinho de bateria. Se você apertar mais uma vez, ele muda. Aí ele vai acender somente esse outro que é um foco mais centralizado. E esse continua apagado. Se eu apertar mais uma vez, ele acende os dois juntos. Então ele vai ter um foco mais aberto e um foco centralizado. Se eu apertar mais uma vez, ele vai para uma função que ele é um strobo lento. Então se você perceber que ele apaga e acende. Se eu apertar mais uma vez, isso com os dois leds juntos, tá? Se eu apertar mais uma vez, ele vai para o strobo um pouco mais rápido, né? Então ele já tem esse, acende os dois leds piscando bem rápido. E o ledzinho vermelho aqui no canto, ele também acende. E na função strobo, ele vai ficar piscando. Deixa eu ver se o strobo também pisca. Não, esse vermelho vai ficar sempre fixo, então. Aqui na minha mão vocês podem observar o foco, mas eu vou mostrando no local escuro. Então aqui é um foco um pouco mais aberto. Aqui ele vai ficar em 50%. Depois nós temos o foco centralizado, você vê que ele é uma bolinha, ó. Bem diferente da primeira função. Depois nós temos os dois juntos, então você vai ter o foco aberto, mais o foco centralizado. Temos o strobo, que é um pouco mais lento. E o strobo rápido. Vou mostrar então agora no local totalmente escuro, para você ter uma noção de luminosidade, tá? Ele é um farol bem pequeno, mas muito potente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Função strobo lento. Função strobo rápida. Função strobo é um farol muito bom, um farol que tem uma potência excelente. Ele é fabricado totalmente em alumínio, então ele é um farol resistente a água, então você pode pedalar na chuva, não tem risco nenhum de danificar ele se você pedalar na chuva. É só fechar aqui a tampa, só fechar aqui, ele é só um encaixe, então o modo que vai consumir mais bateria seria os dois LEDs acesos juntos e esse LED aceso totalmente aceso. Ele vai ter uma autonomia em torno de 2 horas e meio a 3 horas nesse modo mais forte e o modo mais econômico é a função strobo, que no caso é esse daqui e essa função 50% também é a função que vai economizar mais bateria que pode chegar em torno de 5 horas e meia a 6 horas nesse modo aqui mais econômico. Quem gostou, um like para ajudar o nosso canal, quem tiver alguma dúvida pode deixar aqui na descrição desse vídeo, tem um link também que vai direto para o nosso site se você quiser efetuar a compra, ou então pode acessar a nossa loja aqui e tem o chat lá e o nosso WhatsApp, pode entrar em contato que nós vamos tirar todas as dúvidas. Quem não é inscrito no nosso canal, é só clicar aqui embaixo para se inscrever e receber nossos vídeos em primeira mão, breve teremos mais novidades, um grande abraço a todos e até mais.